Expondo o salário dos prefeitos da Bahia, 18º lugar, Jacobina, 17ª posição, São Gonçalo dos Campos, 16ª colocação, Adustina, 15º lugar, Itapetinga, 14ª posição, Pindaí, 13ª colocação, São Sebastião do Passé, 12º lugar, Jeremoabo, 11ª posição, Centro Sé, abrindo o top 10, Santo Estevão, 9ª colocação, Santo Amaro, 8º lugar, Jaguacuara, 7ª posição, Curaçá, 6º lugar, Caetité, 5ª colocação, Brumado, 4ª posição, Cruz das Almas, Abrindo o nosso top 3 com os maiores salários temos, Irecê, com a medalha de prata, Livramento de Nossa Senhora, em primeiro lugar, Amargosa.